Olá meninas! Os piores exercícios para se fazer quem tem diástase. Tem muita gente que inclusive nem sabe que tem a diástase abdominal. Vai para a academia, contrato personal, vai fazer funcional, vai fazer crossfit, faz, 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 faz exercício e a barriga não vai embora de jeito nenhum. E muitas vezes a barriga piora, aumenta, aumenta as dores nas costas, aumenta o escape xixi, aumenta a dor na relação e muitas vezes a pessoa inclusive começa a ficar com outros problemas como refluxo, muita hemorróida, enfim. Vários problemas que são acarretados aí para quem tem a diástase abdominal e acaba indo contra, né, essa correção dessa musculatura e piorando o seu quadro aí de diástase. Para quem não sabe, para quem é nova por aqui, diástase abdominal é o afastamento, ó. Aqui é o reto abdominal, certinho, a parede abdominal, a parte da frente da nossa parede abdominal, né, ela abertinha aqui na região do bumbi. Essa mulher ficou gestante, abriu essa parede do reto abdominal, que é a diástase na gestação, chamada de fisiológica. Mas muitas pessoas ficam com essa abertura no pós-parto, muitas pessoas obesas, né, que já tem uma barriga saliente aí, também tem essa abertura, mas também muitas magrinhas, né, fisiculturistas, é que eu não tenho foto aqui senão mostrava. Também tem a diástase abdominal, aquela abertura do reto da parte da frente. E aí o que acontece? As pessoas não sabem que tem, ou muitas sabem que tem, mas também fazem exercícios errados e para corrigir diástase tem exercícios específicos. E, gente, uma coisa eu falo, não é abdominal convencional que você vai corrigir a sua barriga. Não é abdominal convencional, inclusive você que está com a musculatura fraca de abdômen, porque o abdômen ele não tem só a camada da parede abdominal. Ele tem os músculos profundos, que são os oblíquos, né, interno e externo, e o transverso do abdômen, que eu não tenho nenhuma foto aqui. Mas, enfim, transverso abdominal é o nosso cinturão natural. Ele fica aqui, ó, ele pega a parte das costas, lateral, né, todo mundo já está cansado de saber do transverso aí, a cinta natural. Ele pega aqui. O que que ele faz desse músculo, tá? Ele é da camada mais profunda. É difícil a gente trabalhar essa musculatura em exercício abdominal. A não ser que a pessoa tenha muita consciência, que o professor tenha muita consciência de como executar esse exercício abdominal para realmente ativar o transverso do abdômen, tá? Então, aí o que acontece? A pessoa vai pelo caminho errado. Tem alongamento que não dá para fazer. Na aula de pilates também eu vejo muita gente, no pilates fazendo exercício errado aí para quem tem diáceis abdominal, enfim. São vários exercícios. Um alongamento que piora muito o quadro da diáceis é esse aqui, ó. Você imagina uma pessoa com a barriga aberta aqui, do jeito que eu falei que ela está. Essa pessoa fazer esse alongamento. O que que vai acontecer aqui? Ela vai forçar a abertura dessa diáceis músculo aberto. Ela está esticando, empurrando, ó. E para favor da gravidade de aumentar a pressão nesse abdômen, né? Então, vai abrir mais o quadro aqui da diáceis e vai piorar. Então, esse alongamento está proibido aí na planilha de exercícios de quem tem diáceis. Outros exercícios aqui, ó. Abdominais convencionais. Olha aqui. Prancha abdominal. Inclusive, já vi muita gente passando, falando, ah, para fechar a diáceis. Inclusive, tem professor mamãe na internet falando que a prancha abdominal vai ajudar a corrigir de aço. Gente, não entra nessa, não entra nessa história. Imagine você, de barriga para baixo, uma barriga grande, com a abertura da sua musculatura da frente aqui, ó, aberta. Ela não consegue sustentar nem a sua lombar. Além de você abrir mais, piorar a sua barriga, você vai simplesmente empurrar a sua lombar para baixo. Piorando aí, hiperordose. Inclusive, adquirindo hérnia, umbilical, hipigástrica. Porque você está aumentando a pressão com tudo no abdômen que está enfraquecido com a parede abdominal aberta. Aqui, ó, também, flexão de braço com prancha, barriga para baixo. Abdominal convencional. Para você fazer esse exercício aqui, exige que sua parede abdominal seja fortalecida. Se você está com diástase, além dela não estar fortalecida, está enfraquecida, ela está aberta. Então, na hora que você levanta para fazer esse exercício de abdominal, você aumenta a pressão desse abdômen, estufando, empurrando mais sua barriga para fora. Todos esses são a mesma coisa, ó. A gente precisa ativar bem o abdômen para fazer esse exercício de abdominal. Tanto esse, quanto esse. Principalmente esse que a gente desce com a perna reta para cá. Se ela estivesse descendo com a perna encurtada no movimento, com o joelho dobrado, né? Sem ficar mexendo o tronco aqui, seria uma outra coisa. Aí, daria para fazer para corrigir a diástase com ativação de musculatura profunda. Outra postura, quatro apoios, para a barriga para o chão. Por exemplo, no treino barriga negativa, se essa pessoa, por exemplo, está com a barriga muito grande aqui, ó. Inclusive, tem algumas alunas que me procuram. Por isso que eu falo que orientação faz toda a diferença, tá, gente? Porque tem essa postura lá no treino, tá? Então, se a pessoa não está conseguindo sustentar a barriga dela ativando e ficar com a postura de quatro apoios, ela vai forçar esse abdômen para baixo. Então, são exercícios proibidos aí para fazer, para quem tem diástase abdominal. Outro exercício. Ah, Vivi, deitar numa bola de pilates e alongar. É a mesma analogia dessa daqui, ó. Só que, ao contrário. Aqui, ela está deitada numa bola de pilates e ela está esticada com a barriga para cima, né? É nesse sentido essa foto aqui. E aí, o que acontece? Acontece a abertura de parede abdominal aqui por conta da diástase. Fazer esse alongamento com a barriga para baixo na bola de pilates. O que acontece? Abre. Abre mais a musculatura. Então, esses exercícios são alguns dos exercícios que você não pode fazer com diástase abdominal. Eu sempre falo o seguinte, tá, gente? Que nem agachamento, leg press. Imagine você empurrando um peso, um leg press com o abdômen enfraquecido. Todos os exercícios, a maioria dos exercícios, a maioria que a gente faz por aí, na academia, agachamento, afundo, avanço, abdominal convencional. Puxada de cima, aquelas puxadas de cima, aquelas puxadas na puria que a gente puxa. Ou seja, perceba o seu abdômen. Ele é exigido na hora do exercício. De todos esses que eu falei aqui. Se você não tá com a sua parede abdominal fortalecida, tá enfraquecida, com o diástase, e ainda com o escape de xixi e com vários outros problemas, não é o momento de você estar fazendo esses exercícios. Ai, Vivi, tem gente que fala assim pra mim, ai, mas eu gosto de fazer academia, eu não vou poder fazer mais. Mas claro que você vai poder fazer no momento certo, né? Então, corrige primeiro. Corrige. Porque adianta você ir pra academia, fazer todos esses exercícios aqui que eu falei. Fazer porque você gosta e sua barriga não voltar pro lugar. Você tá com um monte de problema, tá com dor na relação, tá com falta de lubrificação. Tá com vários problemas, se sentindo infeliz e frustrada. Porque você treina, 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 treina e a sua barriga nunca volta pro lugar. Aí você não consegue colocar uma roupa legal, não consegue colocar um vestido, se sente frustrada com a autoestima baixa. Não é melhor primeiro você corrigir a musculatura interna profunda, corrigir a diástase, pra depois você poder, eu já posso fazer todos esses aqui, poder fazer qualquer um desses exercícios aqui. Então, gente, vamos ter consciência. Se você tá aí fazendo exercício, olha, fazendo a torta direita aí um monte de exercício, se tá vendo que sua barriga não tá voltando pro lugar, é hora de você parar e pensar, o que eu tô fazendo de errado? Então, gente, é grave isso. Por quê? Porque a diástase já é considerada uma doença, certo? Porque ela traz outros problemas pra mulher. Não somente dor nas costas, não somente escape xixi, outros problemas que afetam a vida de uma pessoa, afetam a vida de uma mulher. Imagina uma mulher com um relacionamento casada, com marido aí, tendo dor na relação, desconforto, falta do brinco, que ela gera frustração, gera a última baixa, gera briga entre o relacionamento. Então, é um problema na vida mesmo. Então, primeiro, corrija, corrija sua diástase e seja feliz. Aí você pode fazer qualquer exercício de forma segura, com seu abdômen no lugar, bonitinho, cinturinha fina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu espero que você compartilhe com outras mulheres, com outras pessoas, até com homens, afinal de contas, o homem também tem diástase. E os problemas que eu relatei aqui, eles também têm. Por isso, tem muita gente com dor na lombar, gente. Musculatura interna de abdômen enfraquecida. Obrigada, gente, pela companhia no vídeo. Até o próximo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ajuda a divulgar o canal e ajuda outras pessoas a ter esse conhecimento de diástase, de fazer, seguir o caminho certo aí, pra corrigir sua barriga. Beijo, gente!